Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago. Novo Testamento, uma epístola de grande importância, como nós temos apresentado em mensagens anteriores. O livro de Tiago nós estamos usando como o livro que nos projeta da compreensão das coisas elementares para a compreensão das coisas complexas a respeito do Evangelho. Eu quero abrir essa ministração, essa pregação, citando duas situações. Eu preciso que vocês me escutem, em nome de Jesus. Eu preciso que até as crianças que estiverem aqui me escutem. Se houver aqui alguma criança, adolescente, que você olhe para mim neste momento e abra o seu coração. Quero começar com duas situações, para que então nós possamos adentrar essa mensagem dessa noite. Dois episódios me ocorreram essa semana. Primeiro foi de um casal da nossa igreja, que solicitou muito gentilmente o seu desligamento do ministério. Procurou e falou, pastor, eu quero pedir o desligamento. E o irmão me justificou o seguinte, que não há nada que ele pudesse colocar como sendo a razão da sua decisão. Para mim, ele deixou muito claro que ele precisava de um tempo. Então eu estou sendo bastante honesto com os irmãos, porque caso isso chegue aos ouvidos do irmão, que chegue do modo como eu estou colocando aqui. Para mim, a única justificativa foi essa. Ele precisava de um tempo para colocar a cabeça no lugar, de acordo com algumas coisas que porventura estavam incomodando o seu coração. Entretanto, o casal conversando com outros irmãos da igreja, colocaram o seguinte, olha, nós vamos nos afastar, até mesmo porque o meu esposo, ele tem muito para dar. Ele tem muito conhecimento, muito dom, muito talento, para ficar parado nesta igreja que tem tanta gente capacitada. E meu marido precisa frutificar. Essa foi a expressão mais precisa. Precisa frutificar. Amém. Glória a Deus. Eu falei para o irmão, olha, você veio para cá porque você é livre no Senhor, você foi muito bem recebido, com alegria. E com a mesma liberdade com que você veio, é a liberdade que você tem no Senhor de também sair e deixar aqui amigos, pessoas que são irmãos em Cristo e que aprenderam a tê-los como amigos nossos. Então, não há nada que os prende aqui, nenhuma maldição, como costumam fazer, amaldiçoam as pessoas. Nada disso. Eu falei para ele, você é servo de Cristo, e nós somos servos de Cristo, e todos nós somos servos de Cristo. Não é verdade? Então, nós temos essa liberdade de ir e vir. Temos que respeitar isso. Mas eu quero trazer dessa situação, apenas um ponto que servirá para a nossa reflexão em Tiago. Já não é o caso do irmão. É apenas algo que eu quero tirar de lá e trazer para cá. Quando alguém se preocupa, eu preciso frutificar. Este é o ponto. Ou seja, estou parado, nada estou fazendo. Eu tenho que produzir para Deus. E este é um ponto importante, em razão de quê? Porque talvez nós ainda não temos entendido o que é a obra de Deus, o que é frutificar para Deus. O que é produzir para Deus? Eu sei que o sistema religioso tem colocado no coração e na mente das pessoas, um ensinamento equivocado. Qual o ensinamento? De que servir a Deus significa, primariamente, fazer coisas para Deus. Fazer coisas. Aí eu fico imaginando, né? Quando a Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, ou 24, 25. Ali quando o apóstolo Paulo diz, olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Sendo ele senhor dos céus e da terra, ele não é servido por mãos humanas. E isso é para nos humilhar. É para nos humilhar. Ele não é servido por mãos humanas. O que quer que eu faça com as minhas mãos? Não é nada. Olha o texto. O Deus que fez os céus. Aí você tem que parar um pouco e pensar na imensidão dos céus. Com suas bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Sextilhões de galáxias. Que fez a terra. E só a terra bastava para nós nos curvarmos diante dele. Porque essa maravilha que é a terra onde vivemos. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão suficiente. Que ele não precisa que nenhum homem faça qualquer coisa para ele. Ele não é servido por mãos humanas. Então a primeira coisa para você servi-lo é você fazer como João Batista. Importa que ele cresça e que o diminua. É a primeira coisa. É saber que Deus não precisa de nós. Nesse aspecto material, imediato, de circo. Porque o que se faz para Deus hoje é um circo. É uma palhaçada. É uma vergonha. Quando nós julgamos que estamos adquirindo a salvação. Quando nós fazemos um teatro, uma coreografia. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. O segundo ponto que eu quero colocar. Não é um ponto da pregação. Mas é uma segunda situação que nos ocorreu. Eu quero ministrar hoje à noite. Considerando a questão do frutificar. E essa outra questão que agora eu passo a colocar. Um irmão me procurou aqui essa semana. Após uma reunião. E falou assim. Olha pastor, eu tenho ouvido suas pregações. Sua palavra. E eu. Tenho refletido sobre elas. E você tem dito o seguinte. Que. As obras que Deus quer que nós façamos. Não são coisas para ele. Mas é uma obra que ele faz em nós. De transformação. De mudança. Eu disse é. Então. É basicamente isso. Embora. Eu corrigi no pensamento. Que muito do que nós fazemos para ele. Se feito de acordo com a sua palavra. E no espírito. Isso também. É um instrumento de Deus. Para que a obra dele aconteça dentro de nós. E aí o irmão considerou o seguinte. Pois é. Mas eu olhando assim. Grosso modo. Na igreja. Eu percebo que não tem diferença. Entre aqui que se prega assim. E lá que se prega de outro modo. Eu falei. Como assim? É porque lá. Tudo bem. Está errada a pregação. Está. Os irmãos são egoísas. São avarentos. São. Aí eu estou aqui. Incrementando a coisa. Para que os irmãos compreendam exatamente. Então eles estão com a pregação errada. E também a vida fica errada. Porque a palavra errada não consegue. É de fato. Mas aqui as pessoas também são do mesmo modo. A palavra certa. E a vida errada. Ah, Jesus. Os problemas estão aí. Aí eu falei. Olha, a única coisa que posso te responder é o seguinte. Não vou dizer que você está errado. Não. Mas eu não posso garantir nada para ninguém. A palavra é a verdade. Se eu não pratico. Ou ninguém aqui pratica. A palavra é a palavra. Ela não se torna mentirosa. Porque os homens não se apropriam dela. Agora, uma garantia eu tenho. Quantos ouvirem a palavra de Deus como ela é. E nela crerem. E se apoderarem dela. Como diz Tiago. Acolher no coração. A palavra. Eu tenho a plena convicção. Como tenho provado e visto muitas vezes. A vida dessa pessoa muda. A vida transforma. Ela se transforma. Porque a palavra de Deus é poderosa. Para salvar as vossas almas. A palavra de Tiago. A palavra de Deus é poderosa. Ah, mas eu não estou ouvindo mudança. Então, ou talvez o meu olhar esteja sendo um olhar carnal. E eu não poderei ver. Ou. Pode ser que de fato não tenha nada acontecendo mesmo. Mas a culpa nunca será da palavra. Será sempre nossa. Que ouvindo não acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada. A palavra como semente ela é plantada, é implantada, é colocada. E você tem que acolhê-la. Tem que desejá-la. Então, esses dois episódios, situações que nos ocorreram, servem para introduzir uma reflexão sobre a mensagem de Tiago. Qual é a mensagem de Tiago em suma? Ora, Tiago, ele está profundamente preocupado com um grupo de cristãos que, dizendo-se convertidos, inclusive cristãos que buscavam fundamentar a sua vida, não pela fé, mas sobretudo nas obras, Tiago, ele começa a questionar a fé desses irmãos. Ele pergunta, eu quero saber se essa fé que você diz que tem, se ela é capaz de produzir algo para Deus. Se essa sua fé, ela é capaz de gerar mudanças, a tal ponto de que as pessoas vejam uma transformação. Bem, esse é o ponto de Tiago. De maneira que a maioria dos cristãos, ao longo dos tempos, pegaram este livro de maneira equivocada, dizendo que a salvação é por obras, e o pior, não é nem por obras, né? É por obras que eles próprios inventaram. Aí cada igreja, cada denominação, cada grupo inventa as suas próprias obras. E aí é muito fácil eu achar que eu estou servindo a Deus, que eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu abandonei minha família, e agora estou lá no monte do Pessu, o dia todinho, profetizando para as pessoas, para ganhar dinheiro. Vocês entendem isso? Aí está lá a outra, que larga os filhos em casa, abandonados, jogados, o marido e tudo, para poder ficar de lugar em lugar, entregando profecia, recado. Achando que isso é a obra de Deus. Cuidado, porque tanto o orar, quanto o profetizar, se, de acordo com a Bíblia, é legítimo, é verdadeiro. Não estou falando disso. Eu falo de atitudes, porque hoje em dia, cada crente quer montar uma igreja. Irmãos, essa semana eu senti uma dor profunda no meu coração tão grande, quando alguém falou assim, olha, o fulano e a beltrana agora são pastores. Não que não deva ser, tem muitos pastores, se Deus quiser levantar, quantos Ele queira levantar, melhor ainda. Mas o problema é quando você vê que as pessoas são feitas por outras pastores e pastoras, simplesmente por uma compreensão errada do que seja a obra de Deus. Foi lá, gritou um pouco, pregou, pulou, vira pastor. Ele não sabe que há um rebanho, que deve ser cuidado, deve ser ensinado, apacentado, que isso é uma coisa muito séria. Daqui um pouco, o outro está lá gravando CD, aí ele vai lá, grava numa grande empresa sonográfica, aí pega lá o CD, aí vai vender por R$ 45,00. Fora o que ele ganha no show, R$ 20.000, R$ 30.000, num show que ele faz, ele diz, estou fazendo a obra de Deus. Eu fico pensando, o que é a obra de Deus, irmãos? O que é a obra de Deus? Não, estou trabalhando para o Senhor, a pessoa no mês todinho deve ganhar não sei quantos mil e mais mil e tudo, e ficando cada vez mais rico, e é a obra de Deus. É para Ele, é para Deus. Que vergonha. Bem, Tiago, ele é específico quando ele diz que a fé produz obras. A fé, não é que as obras são necessárias para que sejamos salvos. A Bíblia em nenhum lugar corrobora com esse pensamento. Mas é que a fé genuína, que vem de Deus e que é de Deus, sendo ela verdadeira, ela é viva e, portanto, ela produz, inevitavelmente, obras. Agora, a grande questão é a natureza dessas obras. Que obras são essas? E hoje nós queremos discutir isso à luz de Tiago. Tá bom? Nós colocamos aqui três pontos. Obras de Jesus Cristo, primeiro ponto. Segundo, obras do Espírito, terceiro ponto. Obras de justiça. Esses três pontos eu quero que os irmãos atentem. Obras de Jesus Cristo, obras do Espírito, obras de justiça. Lógico que todos esses termos aqui, eles não se encontram em Tiago. Obras de Jesus Cristo nós vamos ver lá em Apocalipse 2, versículo 26. Depois as obras do Espírito em Gálatas, capítulo 5. E as obras de justiça em Apocalipse, no capítulo 19. Agora, essas obras que nós encontramos em Apocalipse, em Gálatas, também no Apocalipse, elas são ventiladas no livro de Tiago. E eu quero que você, em nome de Jesus, adentre esse pensamento comigo, essa noite. Vamos falar sobre as obras de Jesus Cristo. Antes de ler Tiago, não desmarque, por gentileza, Tiago. Leia comigo Apocalipse, capítulo 2. Ao vencedor, e aqui você deve observar que essas palavras aqui são ditas à igreja. Tá? Atente para isso. As palavras que estamos lendo aqui agora, em Apocalipse, capítulo 2, são palavras que são ditas à igreja. À igreja como um todo. Não é isso que está aí no versículo 29? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja. É dito à igreja, ou às igrejas, ou a esta igreja, de modo peculiar, como hoje se ministra, ao vencedor. Ao vencedor é o mesmo, aquele que vencer. Então observa que a própria escritura, ela não se responsabiliza por aqueles que dela não fizerem uso. Ele diz, olha, é aquele que vencer. É especificamente a pessoa, ao crente que está na igreja, que abrir os seus ouvidos e abrir o seu coração para o que se diz. O que tem esse vencedor? Aquele que vencer, vírgula, que guardar até ao fim as minhas obras. E aí fala-se de obras. Mas não são quaisquer obras. Aqui fala-se das obras de Jesus Cristo. Porque é ele quem está falando essas palavras. Aquele que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Não quero entrar em detalhes dos significados aqui do cetro, e nem da estrela da manhã. Mas só para que você possa ter um vislumbre aí, fala-se aqui do governo no reino milenar. E também da posição no reino milenar. A estrela da manhã fala-se da posição. E o cetro fala do exercício da autoridade e da realeza durante o reino milenar. Ora, quem são estes que terão essa proeminência no reino de Cristo ao seu lado? Que terá esse lugar chamado estrela da manhã, que no início, lá atrás da história, fora conferida ao querubim da guarda, que caiu e tornou-se o diabo. É por isso que nós vamos encontrar, eventualmente, na Bíblia, ele sendo chamado de estrela da manhã. O que na Vulgata se lê, literalmente, Lúcifer. Essa posição que esse querubim tinha lá no princípio, que agora não mais lhe pertence, e que foi dada a Jesus Cristo, porque é dito no Apocalipse que Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã, é a estrela da alva. Agora Jesus promete compartilhá-la conosco. Essa posição sublime, e essa realeza, esse reino, quem são estes que vão desfrutar dessa posição e desse governo com Cristo? Quem são estes? Aquele que vencer. Você é um cristão, você está salvo. Glória a Deus, porque salvo você já está. Agora, a grande questão não é mais se você é salvo, porque não tem como você retroceder no processo de regeneração. Perder a salvação seria desregenerar. Você já foi gerado filho de Deus no seu espírito, o Senhor já habita no seu espírito, e de tal forma foi essa regeneração, essa amálgama, que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Portanto, o seu espírito é um espírito com o Espírito de Deus. Está amalgamado. Aquele que começou essa boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Agora, a grande questão é, sendo você um salvo em Jesus Cristo, você tem caminhado na direção de ser um vencedor? Pastor, mas o que significa vencer? Bem, eu sei que vencer tem uma abrangência muito grande, mas, pelo menos nesse texto específico, vencer significa guardar as obras de Cristo. Atentar para as obras que ele realizou, e então agora, realizá-las no seu viver. E aí vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Tiago, vamos voltar para Tiago, porque há alguns textos que nós precisamos ler aqui. As obras de Cristo são várias, mas eu quero pontuar apenas algumas aqui, que eu penso, no meu ponto de vista, serem as mais nevrálgicas. Aí há aqueles que dizem, ah, pastor, as obras de Cristo são curar o leproso, curar o paralítico, curar o cego, curar. Veja, quando Jesus Cristo curava os enfermos, por que ele os curava? Essa é a pergunta. Primeiro, o que havia de maior naquela cura? O Senhor queria sinalizar, por meio daquela cura, uma cura que fosse bem maior do que a cura daquele homem. Ou seja, a doença daquele homem representava uma doença da humanidade, e portanto, a cura daquela doença servia de sinal para demonstrar como que toda a humanidade está enferma, e como Jesus veio como salvador para curar a humanidade dos males que há na sua alma. Mas, por outro lado, do lado humano, da sua humanidade, o aspecto imediato, é dito que Jesus era movido por uma profunda compaixão no coração quando via o sofrimento humano. E agora nós temos aí, nós vivemos numa época, num tempo em que muitos se propõem a curar. Como Jesus curava? Ah, porque as obras de Cristo é curar os leprosos, curar o paralítico. E eu pergunto, bem, será que o mesmo sentimento que movia o coração de Cristo, coração profundamente tomado de amor, de misericórdia e de piedade? É o sentimento que leva as pessoas nos dias de hoje a fazerem ou imitarem aquilo que ele fazia? Ele fala, pastor, mas você não pode julgar a ninguém. Eu falei, não, não estou julgando. Eu quero apenas saber se o mesmo altruísmo de Cristo, se o mesmo despojar-se, como o próprio Jesus falou, aquilo que você recebe de graça, você tem que dar de graça. Dai de graça aquilo que recebesse de graça. De graça dai, de graça. Não é assim que a Bíblia ensina? Não é assim que Jesus fazia? Ou ele cobrava das pessoas para curá-las? Hã? E o pior é que mesmo se propondo a imitar a Cristo neste aspecto, nós não vemos nem na motivação e nem nas obras efetivamente falando. As obras de Cristo, amados, eram obras humanas movidas pelo amor divino no seu coração. Veja só o que diz Tiago no capítulo primeiro, versículo 26 e 27. Leia comigo. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é? Olha essa declaração. Aquele que supõe ser religioso. Observe que o livro de Tiago está cheio de palavras que trazem a sugestão de dúvida para aquilo que as pessoas falam. Ele diz, pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Esse tipo de fé pode salvá-lo? E esse outro que supõe, ele não diz que essa pessoa é religiosa, mas esse que supõe ser religioso, esse que acredita ser religioso, esse que finge ser religioso, e ao mesmo tempo ele não refreia a língua, é falador, é futriqueiro, é linguarudo, e gosta de inventar mentiras a respeito dos outros, contendas de palavras. Essa pessoa, se é que ela tem alguma religião, a sua religião é vã. veja que Tiago fala sobre uma fé vã e sobre uma religião vã. Fé que não produz religião que é sua aparência. É um vazio. Lembra que o apóstolo Paulo, ele também diz algo parecido lá em 1 Coríntios capítulo 13? Ouça isso. Ele diz, olha, ainda que eu tenha o dom de falar em língua de homens, língua de anjos, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu entregue meus bens aos pobres ou meu corpo para ser queimado, ainda que eu tenha todos os dons. Ele diz, se não tiver amor, nada serei. Nada. Ou seja, é uma coisa o quê? Vã. Aí ele começa a ilustrar metaforicamente, dizendo, eu serei como o símbolo que retine, eu serei como bronze que soa, ou seja, só tem barulho, mas não tem eficácia naquilo que se realiza. Tiago então diz no versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E aí de repente ele traz algo tão apropriado, algo tão prático e algo que fazia parte das obras de Jesus Cristo. Ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardassem contaminado do mundo. Eu quero ficar apenas na primeira parte, que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Amados, a Bíblia, e no momento apropriado poderíamos fazer isso, ela trata com a questão da preguiça, ela trata com a questão como eu posso colocar aqui da vaidade, ela trata com a questão mesmo da esperteza. Eu digo isso porque esse texto parece que ele nos empurra para uma prática de boas obras e efetiva de alimentar o que tem fome, de socorrer o fraco, o doente. Mas nós vivemos num tempo tão complicado em que há muitos que passam nas igrejas ou mesmo nelas permanecem e tem um espírito de preguiça agarrado nas costas dele. Agarra o espírito de preguiça e aí ele fica aguardando que os irmãos todo mês ajudem a pagar as contas dele, a comida dele. E aí quando a igreja falha, entre aspas, nesse trato esperado das pessoas, aí dizem, ah, os irmãos não têm amor, não ama, porque se amasse, faria diferente deste modo. A Bíblia trata com essa questão. O apóstolo Paulo na ocasião falou assim, olha, aquele que não quer trabalhar, então que não coma. E isso ele fala baseado em quê? Baseado no princípio de que o homem, agora, depois do pecado, ele vai se alimentar do suor do seu rosto. Então, todos nós devemos entender que sendo nós saudáveis, pessoas, nós precisamos correr atrás e trabalhar, nem que seja lavando um carro para alguém e ganhando ali 10, 15 reais, vai lá, compra pão, passa manteiga, toma café, se alimenta, alimenta a sua família. Quando a Bíblia fala desse cuidado, é um cuidado legítimo de órfãos, desamparados, sem alguém, os progenitores para alimentá-lo. São as viúvas sem marido, desamparados, e até para as viúvas, a Bíblia traz características. Que seja maior de 60 anos, que não seja tagarela, futriqueira, que vive de casa em casa falhando da vida alheia. tem umas viúvas por aí que não conseguem guardar a língua. Bem, tudo isso a Bíblia traz. Mas, eu quero enfatizar essa questão. Irmãos, observem, é tão fácil fazer obras humanas para Deus. Tão fácil. Pelo contrário, as obras humanas, nós veremos daqui a pouco, elas trazem uma recompensa imediata. Qual é a recompensa imediata? nós queremos aplausos dos homens, queremos o louvor dos homens, queremos o reconhecimento dos homens. Agora, quando a Bíblia diz que a verdadeira religião, o verdadeiro serviço que agrada a Deus, é a obra de Cristo, é a obra que temos que produzir, é a obra de você ir e visitar o órfão e a viúva. Irmãos, atente para mim uma pergunta. Os irmãos já ouviram que nós devemos fazer obras para ser salvos? Na sua vida geral. Já ouviram? mas eles falaram que era essa obra aqui? Você tinha que ir na casa da viúva e do órfão, lá, socorrê-los nas suas tribulações? Era isso? Ou era a obra de se fazer congresso e ficar disputando quem tinha o cabelo mais penteado, a roupa mais bonita, a voz mais linda, a voz mais afinada? Vocês estão entendendo a história? Irmãos, quando a Bíblia fala de socorrer o órfão e a viúva, isso trata com o nosso egoísmo. Todo ser humano nascido de Adão, com exceção de Cristo, que dele nasceu, mas que não trouxe a raiz do pecado, são egoístas. O egoísmo é próprio, é como que um instinto de sobrevivência animalesco. E talvez os animais tenham mais complacência com o outro do que o ser humano. Então, essas obras não somente agradam a Deus no aspecto positivo, mas tratam com os nossos corações no aspecto negativo. O quanto que nós precisamos ser trabalhados, quebrantados, e você passar a valorizar não os lugares distintos, de pessoas distintas, com muitos recursos. Não que você não possa trafegar nesses lugares, pode, Jesus estava em todos os lugares. Você não veja Jesus Cristo como João Batista isolado no deserto, não. Ele estava no banquete na casa de pessoas ricas, estava com os pobres, e Jesus, ele não tinha esse negócio, até porque muitos, desequilibradamente, eles pensam, não, nós devemos evitar os lugares mais nobres, vamos ficar aqui com os pobres, ou sendo pobre, vamos nem tomar banho, não, isso aí é perturbação da carne. Olhe para Jesus, Jesus, ele ia nos banquetes de pessoas ricas, ou não ia? Ia, só que ele não se tornava um deles. Então, o problema não é onde você vai, mas você saber que você precisa de tratar com o seu coração. de nada adiantará nós ficarmos aqui, ou quem quer que seja, onde quer que seja, viver qualquer tipo de vida religiosa, se faltar as obras de Cristo. Está aqui, obras de Cristo. Porque ele veio para os pobres, para os sem esperança, para os perdidos, para os caídos, até mesmo quando nós lemos ali, quando Maria, ela faz aquela oração de louvor e agradecimento, em Lucas capítulo primeiro, o que que ela fala a respeito de Cristo em relação às pessoas? Ela disse, olha, ele despede vazio os ricos e enche de bens os famintos, ou seja, Jesus não tinha nenhum compromisso com quem quer que seja, que tivesse um coração soberbo. A soberba, ela é própria da carne, do pecado na carne. Muitas vezes, você tem que olhar para dentro de você, e eu tenho que olhar para dentro de mim, e cada um olhar para dentro de si, olhe em nome de Jesus, peça a Deus que ele ilumine quantas trevas não há dentro de nós, quando nós certamente gostamos das coisas grandes, das coisas poderosas e desprezamos aqueles que são mais fracos, mais frágeis e mais necessitados. Bem, esta é uma das obras de Cristo. Olha aqui também em Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 6. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Quando fala de acepção de pessoas, aí você tem que parar um pouco e pensar. Essa mensagem de Tiago é prática, são obras de Jesus Cristo. Quantas vezes nós não temos acepção de pessoas? Gostamos de umas, não gostamos de outras. Queremos estar com algumas pessoas por algumas razões egoístas e desprezamos outras. Versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo e entrar também algum pobre andrajoso e tratar descomdeferência o que tem os trajos de luxo e lhes disserdes tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre tu fica ali em pé ou assenta-te aqui debaixo abaixo do estrado dos meus pés não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam entretanto vós outros menosprezastes o pobre não são os ricos que vos oprimem e não são eles os que vos arrastam para tribunais então veja como o Tiago coloca uma situação muito prática de acepção de pessoas e isso certamente é um problema da carne eu costumo sempre dizer as obras humanas elas são feitas de maneira muito rápida e sem nenhum trabalho porque se disserem para nós que a obra que tem que ser feita para Deus é não cortar o cabelo isso é simplesmente fácil se disserem que não usar esta roupa ou não comer aquela comida ou não beber aquela bebida ou não frequentar aquele lugar isso é relativamente fácil agora quando diz olha para o seu coração para a sua alma quantas vezes se faz acepção de pessoas aí você começa a perceber que daqui a pouco você vai fazer como aquele homem lá de lá do livro de de Romanos no capítulo 7 você vai ver miserável homem que sou você começa a descobrir que existe uma doença dentro da alma e que você de si mesmo nunca será capaz de resolver esse problema nunca jamais olha esse outro aspecto aqui no livro de Tiago Tiago capítulo 5 diz assim capítulo 5 versículos de 1 a 6 atendei agora ricos chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vus sobrevirão as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós outros e há de devorar como fogo as vossas carnes tesouros acumulaste nos últimos dias eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram dos vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do senhor dos exércitos tem desvivido regaladamente sobre a terra tem desvivido nos prazeres tem desengordado o vosso coração em dia de matança tem descondenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência irmãos que palavra é essa que denúncia é esta e talvez alguém diga pastor graças a deus eu não me incluo aqui neste grupo de pessoas que sendo ricas exploram maltratam e tomam o que é do pobre o que é do seu trabalhador mas veja que ainda que você não seja um grande empresário opressor que tira do empregado que nega o seu direito ainda que não seja isso há um princípio governante aqui neste texto que é um espírito de riqueza e que não consegue ver o sofrimento daqueles que nada tem ou que muito pouco possui os irmãos sabem porque que Deus permite que uns tenham mais e outros tenham menos e outros não tenham nada geralmente é engraçado se eu fosse Deus eu faria o seguinte ele é todo poderoso todo suficiente ele daria o seguinte olha 500 reais pastor Renato está de bom tamanho quinhentão não está não 500 para o Mildo também está de bom tamanho como o Silvio paga aluguel mil para ele você 500 ele 500 ele mil porque ele paga 500 de aluguel aí fica igual a vocês que tem em casa própria 500 500 para vestir e comer o Raimundo também 500 não mil que vai ter que pagar a prestação na casa dele 500 no final aí fica tudo bem divididinho direitinho é engraçado por que Deus não faz dessa maneira não seria melhor não seria mais justo irmãos entenda uma coisa uma coisa é o ideal que nós projetamos outra coisa é uma realidade entenda nós vivemos no tempo do pecado o homem caiu esse homem caído em pecado é um homem que tem uma natureza dentro dele muito má muito perversa uma natureza animalesca é o que a Bíblia chama de a lei do pecado que está nos meus membros Deus na sua infinita sabedoria no seu propósito ele tem um caminho é lógico que nós estamos caminhando por um tempo em que haverá um reino de justiça esse ideal que nós queremos entretanto hoje na igreja ele permite que haja essas diferenças para que nós possamos participar das necessidades uns dos outros ele trata com dois tipos de coração quem tem muito dinheiro precisa estender a mão para quem tem pouco ou não tem nada para que haja o que? esse compartilhar dos bens de Deus e o outro que não tem nada Deus trata com o seu coração para ele não ficar com inveja de quem tem muito e quando a pessoa fica com inveja porque ele não tem nada e o outro tem aí ele passa a falar mal do outro porque o outro tem um carro novo aí ele passa a falar do outro porque tem uma casa nova aí começa a falar mal do irmão porque o irmão não ama e aí de um lado tem alguém que tem um profundo problema em razão da riqueza e o outro um problema da pobreza de espírito de alma de coração de mente que vive ao invés de render graças a Deus pela sua vida fica numa murmuração constante de modo que o senhor trata com o nosso coração nesse aspecto e quando se fala de dinheiro isso é um problema a própria escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos de todos os males e Jesus no livro de Lucas se você puder abrir ele traz aqui uma parábola que nos ensina bastante a esse respeito eu quero ler apenas o capítulo 16 e o versículo 10 e 11 e 12 e 13 tá bom? a partir do 10 quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é injusto no muito se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta quem vos confiará a verdadeira riqueza? se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio quem vos dará o que é vosso? ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas irmãos essa aqui é uma palavra de Cristo que fecha que encerra a parábola do administrador infiel veja a parábola depois vocês leem em casa fala de um certo administrador que estava agindo de maneira infiel ou seja ele estava roubando do seu senhor e também fraudando dos que serviam ou dos que deviam ao seu senhor de todo modo ele era um administrador que estava a defraudar os bens do seu senhor quando nós lemos a bíblia a gente acha uma história bonita e até inclusive muitas discussões são suscitadas aqui em razão dessa parábola enquanto que se perde o foco da parábola ora quem é este homem dono de muitas riquezas que é o senhor desse administrador na parábola quem é este homem rico dono de muitas propriedades é Deus ele é o dono do universo tudo é dele nada é nosso tudo lhe pertence porque ele não somente criou mas ele inclusive redimiu para si aquilo que foi usurpado pelo inimigo e agora eu pergunto quem são esses administradores quem são esses que administram os bens desse senhor muito rico quem são somos nós alguma bíblia talvez diga mordomo o administrador entenda uma coisa meu irmão em nome de Jesus pare um pouco você não tem nada diga amém eu não tenho nada ora e o que eu tenho pastor? é o que você tem não é seu a grande prova é quando o indivíduo morre o negócio de morte é uma coisa complicada né? o senhor está lá morre ou não morre morre ou não morre o homem pode ter muito dinheiro os urubus já estão na cerca já olhando para ele esperando ele cair para poder atacar e os filhos já estão brigando para saber quem vai ficar com o que quando o indivíduo morre ele não pode levar nada consigo nada colocam no caixão sepultam no e ali fica o corpo para ser comido pelos bichos e a alma sabe lá para onde vai e toda sua riqueza cadê? como é que ele é dono se agora na morte ele não pode fazer nada e aqueles que se apoderaram daquela riqueza vão morrer também vão deixar e assim nada é de ninguém eu sei que isso na teoria é muito bonito né? na prática pensa numa situação num olho grande para pegar as coisas para manter bem mas a parábola diz que nós somos administradores ou seja Deus nos deu a graça de podermos administrar aquilo que é dele tem uma senhora que vez ou outra ela aparece aqui na primeira vez que ela veio ela falou assim olha eu ainda não sou mordoma do senhor quanto a casa própria mas logo logo eu serei mordoma do senhor quanto a casa própria ela sumiu desapareceu aí tem uns três meses aí ela apareceu na conferência bíblica que teve aqui na conferência evangelística ela teve aqui falou assim olha pastor agora eu já sou eu já sou mordoma do senhor quanto a casa própria ou seja ele me emprestou uma casa e eu tenho que zelar essa casa para ele porque é dele eu não sei até que ponto ela entende a questão da mordomia né? dessa administração mas o princípio está certo a casa que lá na caixa econômica eu não sei aonde está no nome dela não é dela é de Deus e assim diz respeito a tudo que nós somos todos nós somos administradores Deus te deu uma família para administrar filhos para administrar marido esposa Deus te deu saúde vida o tempo recursos materiais tudo é dele lógico na parábola aqui o senhor enfatiza especificamente o dinheiro que é chamado aqui de riquezas de origem injustas aqui é chamado também de pouco versículo 10 diz quem é fiel no pouco também é fiel no muito muito e pouco aqui quer dizer as verdadeiras riquezas e as riquezas que não tem que não são de fato riquezas ou seja a maior riqueza aqui da terra quando comparada as riquezas eternas do reino e da eternidade é chamado isso que é pouco então o senhor diz assim olha aquele administrador o Alexandre aquele administrador humilde aquele administrador o Francisco aquele administrador o Magalhães aquele administrador quem quer que seja que nesta vida ele não administra os recursos de Deus para ele visando o seu reino um dia ele vai ouvir a seguinte frase toma presta contas da tua administração porque já não mais poderás poderá continuar nela imagina o dia que Deus faz pra gente olha presta contas da sua administração você não pode mais continuar nela e o que você fez com esses recursos que Deus te deu como foi que você administrou você administrou como se você fosse dono dele para o seu prazer para o seu luxo para a sua esquecendo-se do seu irmão esquecendo-se da obra de Deus não acredito que as vezes tem pessoas que falam assim não, eu não posso colaborar na igreja com nada eu fico assim um pouco assustado porque ainda bem que Deus não é eu e que eu não sou Deus né porque se a pessoa diz eu não posso colaborar com nada ela tem o que? nada aí só que ela tem só que ela disse que o que ela tem é nada aí eu tiraria tudo para ela saber o que é nada ah senhor eu não estou com nada você tirou não, você falou que não tinha fazia igual o pai da minha mãe o pai da minha mãe estava numa idade já um pouco avançada o meu avô aí ele chegava para a minha tia e falava assim me dá aí um dinheirinho aí aí ela sabia que se desse o dinheirinho ele ia beber ela fala não pai não tem dinheiro não ô minha filha você tem dinheiro sim não tem não tem não tem sabe que eu estou mentindo para o senhor bem eu acho que não não tem não tem ela vacilava saia um pouquinho ela entrava vasculhava as bolsas tudinho não encontrava o dinheiro aí encontrava eu colocava no bolso saia gastava enchia a cara de cana quando voltava aí você pegou o dinheiro mas você falou que não tinha dinheiro minha filha de fato eu peguei mas eu achei que não era seu que você falou que não tinha nenhum dinheiro vocês estão entendendo? eu falaria ah eu não posso colaborar com nada porque não tem nada então eu com meu coração ruim coração perverso pecador eu falaria assim meu servo eu vou te ensinar o que é não ter nada vou tirar o nada que você tem e tu saberás o que é não ter nada aí a pessoa compreenderia um pouco veja nós somos administradores das coisas de Deus tudo é dele então quando fala do dinheiro nós tocamos na questão das obras de Cristo por quê? porque as obras de Cristo fala do despojar-se daquilo que nós temos recebido dele que nós possuímos da parte do Senhor então a questão do amor ao dinheiro desse crescimento desse lançar-se em busca de mais e mais e mais a ponto de nós irmos colocando de lado as coisas divinas isso é perverso isso é pecaminoso isso é carnal isso é fim de adeus e isso faz com que nós negligenciemos as obras de Cristo interessante que quando nos falavam das obras antigamente não nos citavam essas obras aqui não é? então nós devemos ficar atentos a essa questão porque isso é algo muito sério leve a sério a questão das riquezas a questão do pobre a questão do orgulho a questão da acepção de pessoas essas coisas que vão nos separando umas das outras que vão fazendo seleção né daquilo que nós gostamos queremos e podemos de outras coisas porque isso certamente na balança de Deus no dia do tribunal de Cristo isso vai ser pesado um dia todos nós vamos comparecer diante de Cristo não vamos? e chegando lá todas as nossas obras serão pesadas lógico não é dito ou melhor nos é dito que nós não seremos julgados quanto a vida e a morte isso não mas seremos julgados quanto a reinar com Cristo ou sermos disciplinados na ocasião vamos tratar melhor da questão da disciplina obras do Espírito é lógico amados que as obras de Cristo são muito mais do que essas que nós dissemos né mas apenas eu ilustrei lembrando que ao passo que nós vamos colocando outras obras aqui são também de Cristo apenas para os irmãos terem um norte né para começar a refletir sobre essa questão obras do Espírito as obras do Espírito amado presta atenção de acordo com Gálatas capítulo 5 elas estão em oposição às obras do Espírito se bem que em Gálatas 5 diz o fruto do Espírito né mas é lógico aquele fruto do Espírito nos levará a andar a proceder e a viver em conformidade com aquele fruto abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 rapidamente e eu sei que muitos irmãos ficam pastor eu quero essas obras nós não podemos deixar as obras é só você procurar na Bíblia que obras são essas e aí você verá que coisa maravilhosa capítulo 5 de Gálatas versículo 16 em diante diz assim digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne versículo 17 porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo Espírito não estáis sob a lei ora as obras da carne são conhecidas e são os irmãos querem conhecer as obras da carne hã? vendo que a Bíblia não deixa essa questão no ar não fica suspenso diz as obras da carne são conhecidas e são dois pontos prostituição impureza lascivia idolatria feitiçaria inimizade porfias ciúmes iras discórdias dissensões facções invejas bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas faz uma pausa rapidamente ah pastor porque é o seguinte eu entendo que nós temos que praticar obras é verdade que tem eu também concordo quando eu pergunto você já observou que as obras que Deus quer que você tenha seja o tratamento dessas coisas que estão na carne ah eu quero frutificar para Deus quem aqui quer frutificar para Deus? quer frutificar? bem somente para esses que querem frutificar se você quer agradar a Deus no seu viver de modo a ser aprovado naquele dia comece hoje a tratar com todos estes problemas que são carnais que estão na carne e que fazem oposição ao Espírito de Deus veja prostituição pastor graças a Deus que desde que eu me converti eu nunca mais me prostituí tem minha esposa estou lá direitinho bem você já venceu isso aí próximo passo impureza aí o senhor sai do âmbito do ato para uma condição de mente para que a sua mente seja purificada e renovada a cada dia e você não alimente na sua mente a impureza e aí você estará frutificando para Deus aí diz lascivia e a lascivia é algo que semelhante a prostituição é algo semelhante a prostituição só que pode acontecer nesse caso dentro do casamento o desejo exagerado pelo sexo pode ser um grande pecado uma questão da carne e aí o outro do outro lado sabendo que o outro é doido né desesperado aí começa a manter uma relação de prostituição dentro do casamento como assim pastor de prostituição começa a vender olha você me arruma aí cinquenta reais eu tenho que comprar um presente para minha mãe das mães tem que comprar um presente cinquenta reais aí o marido não dá ela fala tudo bem vamos ver quem perde mais se é você ou são cinquenta ou eu cinquenta ou você e aí começa a dar aquele castigo o indivíduo só pelas paredes dá murro na parede quebra tudo destrói e aí enquanto ele está na lascivia porque ele deveria aproveitar esse momento de abstinência para orar graças a Deus a mulher me deu paz agora eu vou poder orar ao Senhor buscá-lo né vou poder gastar mais tempo na palavra meditando não ele fica desesperado na carne e ela em prostituição quando ela toma a relação já vista que a parte dela para o marido tem que ser entregue aqui diz que uma mulher não pode reter aquilo que é do marido e vice-versa mas ela vende ela troca ela dá aquilo que é para o marido e é dele por direito na base do din-din isso é uma relação de prostituição e isso é da carne isso é pecado e quem quiser reinar com o Senhor precisa superar essas coisas versículo 20 idolatria isso aqui os crentes não tem não né irmãos porque nós saímos da igreja católica quem saiu da igreja católica deixa eu ver então nós não temos idolatria porque lá tinha uns diziam santo não um santo de gesso não tinha uns santo lá aí nós não temos mais isso irmãos os piores ídolos estão no coração e os piores são aqueles que nós não podemos ver porque o de gesso é fácil você logo identificar que ele tem boca e não fala que ele tem olhos e não vê tem ouvidos e não escutam tem pés e não andam tem mãos mas não apalpa agora os ídolos do coração muitas vezes pode ser um filho pode ser um carro pode ser o dinheiro pode ser o seu corpo pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus o que que é um ídolo e o que que é a prática da idolatria é aquilo que você confere ou melhor é aquilo a quem você entrega toda a sua existência todo o seu viver tudo aquilo que você é se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus isso que você coloca é uma idolatria foi por isso que Jesus falou buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é Deus se você tiver que abrir mão de algo por causa de Deus então você abre porque que Deus pediu que Abraão oferecesse seu filho sobre o altar quando nós olhamos o conjunto da história de Abraão no seu todo vamos perceber que Abraão teve um filho da mulher que ele amava na velhice obra de Deus Isaac e Abraão se apegou de maneira tão grande àquele menino que aquele menino começou a ocupar o lugar de Deus no coração de Abraão observa que até uma bênção de Deus algo que Deus te deu pode eventualmente ser um problema pode ocupar o lugar de Deus Abraão tinha aquele menino como tudo pra ele Deus vendo aquilo falou assim eu preciso tomar o primeiro lugar na vida de Abraão novamente eu tenho que ocupar esse lugar e o seu filho que fica em segundo ou em terceiro eu não sei mas o primeiro é meu é do Senhor aí Deus então sabendo da obediência de Abraão e sabendo que Abraão fazia aquilo sem perceber na gravidade Deus falou assim Abraão pega o seu filho e sacrifica sobre o altar pra mim imagine leve até Moriá e lá você coloca sobre o altar e você emola ele pra mim em termos práticos você mata ele aí muitos inclusive acusam a Deus dizendo que Deus é mal é perverso porque como é que pode Deus pedir ao seu filho Abraão que ele mate seu filho pra ele irmãos Deus não aceita sacrifício humano o único sacrifício humano recebido pelo pai é o sacrifício do seu próprio filho em prol da humanidade e haja vista que nisto consiste a grande sabedoria de Deus porque ali está a substituição a obra de redenção mas nesse caso o que Deus queria de Abraão é que a sua fé chegasse num nível de purificação tão grande de dependência tão grande que Abraão pudesse entender que Deus era tudo pra ele e que o seu filho por mais que tivesse uma importância ele tinha que ocupar um lugar secundário Abraão pegou seu filho e Deus sabe fazer a coisa ele disse Abraão pega o teu filho foi a primeira enfiadinha da faca no coração aí ele fez mais um pouquinho teu único filho mais um pouquinho a quem tu amas tem que ficar lembrando sabe pra que Abraão sinta no profundo Abraão pegou seu filho e a cada passo que ele dava em direção ao monte era uma decisão por Deus cada passo imagine só você numa situação dessa cada passo chegou na beira do monte Abraão pegou o feixe de lenha que ia fazer ali o holocausto e queimar o holocausto colocou nos ombros de Isaac e falou Isaac sobe o monte vamos sacrificar ao Senhor Isaac subindo com o feixe de lenha nas costas chegando lá em cima Abraão fez o altar as pedras Isaac tem que perguntar né ô pai cadê o cordeiro tô vendo aqui o fogo tô vendo aqui a lenha mas e o cordeiro cadê o cordeiro e Abraão e Abraão responde filho o Senhor proverá para si o cordeiro mas olha a obediência quando ele coloca Isaac deitado naquele altar amarra as perninhas as mãozinhas filhinho estica o pescoço um pouquinho papai vai testar o cutelo saber se tá mesmo amolado fica tranquilo que no final tudo vai dar certo afinal Deus está no controle de tudo quando ele foi descendo o cutelo que ele tomou a decisão de de fato concretizar finalizar aquele ato aí o Senhor falou com ele falou Abraão não mates o teu filho porque nesse momento Deus já estava ocupando novamente o primeiro lugar vocês entendem isso? ele entregou o filho Deus se tornou mais importante do que o filho e muitas vezes nós estamos aqui também com essa obra da carne que é uma obra de idolatria nós devemos então pegar tudo seja pecaminoso ou não seja ilícito ou mesmo seja coisas lícitas se te atrapalha se ocupa o teu coração é uma idolatria você tem que tirar do coração e entregar tudo no altar de Deus para ele é uma entrega são as obras da carne que diz aqui aí vem outras né? ciúmes iras discórdias dissensões facções invejas bebedices glutonarias interessante é que os crentes ao longo de décadas e décadas sempre falou muito mal da bebida né? não pode beber vinho não pode beber cerveja não pode não pode eu até penso que nós vivemos um problema social no que diz respeito ao alcoolismo né? quantas famílias não foram destruídas acabaram em razão de um pai alcoólatra esse é um grande problema enfim mas a igreja que tanto tempo condenou isso e eu acredito que a a bebedice deve sim ser condenada só que ela sempre passou despercebida ao que está do lado da glutonaria ou melhor ao que está do lado da bebedice é a glutonaria querem ver uma coisa? só para os monstros terem uma noção básica alguém que conhece alguém que gosta de uma bebedice bebedice uma farra conhece? olhe para essa pessoa ou melhor imagina essa pessoa não olhe não porque pode estar aqui imagina essa pessoa imaginou? qual o conceito que você tem sobre ela? conceito de um a dez de um a dez você dá quanto para ela? dez? cem por cento dessa pessoa? não de um a dez é beleza quanto menor o conceito você vai diminuindo qual o conceito você dá para essa pessoa? três? quatro? quem dá mais? ou seja geralmente uma pessoa que tem problema com bebedice é a pessoa que a gente costuma olhar com um certo nós temos um problema não temos? e nós não devemos desprezar essas pessoas mas é uma coisa que nos incomoda muito até pelos prejuízos que a família sofre é razão disso tá bom agora quantos aqui conhecem um glutão? um melão? de um a dez qual é o conceito que você dá para essa pessoa? você observa que o fato de ela ser glutã a pessoa de ser um glutão né? glutã não existe de ser um glutão isso não baixa o conceito dela para você ou baixa? pode ter outras coisas mas o fato de ser glutão a pessoa ser um glutão não baixa o seu olhar para ela por que que você olha para o glutão melhor amigo seu você consegue lidar naturalmente com aquilo sem nenhum problema e o bebediço lá você fica com por qual motivo? sabe por quê? porque a igreja em todo tempo nunca pregou contra a glutonaria nunca disse que é pecado tanto quanto o ciúme tanto quanto a inveja tanto quanto a bebedice tanto quanto a inimizade tanto quanto tudo isso quando você vê uma pessoa por exemplo um adúltero você chega a se arrepia fala mal joga praga esse safado essa sem vergonha não é assim? mas quando você vê alguém que tem inimizade com o outro você não se dá bem com ele? você não tem problema não não tem probleminha isso aí você resolve amados são obras da carne as obras da carne elas são opostas a obra do espírito abra sua bíblia em Tiago rapidamente eu já estou encerrando para as palavras finais dessa ministração Tiago capítulo 4 os moços encontraram? Tiago 4 vamos ler aqui os versículos 1 a 3 de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne? veja que coisa interessante hein? de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? ou seja entre os irmãos esse vós aqui é a igreja entre os irmãos há constantemente guerras e contendas será que aqui nessa igreja existe guerras e contendas? será que aqui existe guerras e contendas? quem aqui está vivendo um momento de guerra e contendas aqui dentro com alguém? ninguém levanta a mão mas vocês sabem que muitas vezes nós estamos vivendo um pé de guerra com o irmão da igreja com a irmã da igreja ou mesmo um parente nosso que também é da igreja guerras e contendas aquela coisa corroendo aquele disse-me-disse aquela inveja aquela coisa aquele falatório sabe aquela coisa ruim? a pergunta é de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? de onde? se não dos prazeres que militam na vossa? irmãos a Bíblia está dizendo que nós enquanto seres caídos se nós não dependermos do Senhor nós vamos viver problemas carnais e esses problemas carnais vão gerar prazeres em nós sabe quando alguém te humilha que te xinga ou que te deve e não paga ou que critica você? você não consegue se humilhar porque se humilhar não está para a natureza humana caída não está o se humilhar está para o Espírito de Cristo aí você então fica ofendido ofendido você só sente tranquilidade quando você devolve com a mesma moeda e quando você devolve xinga que você vê a pessoa se dando mal você fala assim agora eu estou satisfeito não é assim? são prazeres na carne o pecado gera prazeres na carne versículo 2 cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres então as obras do Espírito que são as obras que certamente nos farão com que nós reinemos com o Senhor elas se opõem a tudo isso aqui a todas essas obras da carne essas contendas inimizades a essas guerras que existem entre nós a impureza a lascívia a maldade a inveja a glutonaria a bebedice tudo isso pastor e quais são as obras do Espírito então porque pastor eu quero frutificar para Deus e como eu quero frutificar eu quero saber qual é o fruto que Ele quer que eu tenha será que você vai ter que mudar de igreja para frutificar irmãos pensa comigo vocês vão ter que mudar de igreja quantos quiserem mudar mude pastor não diga senão que vai a metade da igreja já deveria ter ido há muito tempo você tem uma coisa que eu não corro atrás é de multidão aí se for todo mundo vai ser até um pouco melhor aí o Senhor eu não tenho culpa você viu quem for embora foi eles mas quantos ficarem seja um cinco cem mil se for por essa palavra então fiquem porque vocês estarão colaborando para que isso que Deus colocou no nosso coração chegue até o fim não é? Gálatas capítulo 5 versículo 22 você quer frutificar? quem quer frutificar? então veja mas o fruto do Espírito é o Ademias está lembrando aqui que você pode continuar aqui e se você quer fazer uma obra prática desse jeito vá aos presídios aos hospitais aos orfanatos não é? de casa em casa mas isso é muito ruim Ademias isso é muito ruim não, eu quero tocar aqui na frente ó teclado da irmã teclado dela capítulo 5 versículo 22 mas o fruto do Espírito é para quem quer frutificar se você andar no Espírito vai ter fruto amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei amados vejam como que a Bíblia ela vai nos apresentando aquilo que Deus espera de uma vida cristã saudável e normal eu sei que é complicado sabe? essa questão nós começamos a mensagem aqui falando sobre dois episódios que nos ocorreram na semana passada não é? então de todo modo tomando um em outro o segundo essa é a verdade de Deus quantos aqui vão tomar posse dessa palavra e vão praticar e vão ter suas vidas mudadas eu não sei eu sei de mim se eu farei ou não e se eu não fizer vocês não são desresponsabilizados não sei se essa palavra existe né? mas se eu não fizer vocês tem um dever de fazer e se ninguém aqui fizer a palavra de Deus não se torna menos verdadeira ela continuará a ser a verdade e quando é o segundo caso eu sei que é complicado porque o nosso costume de igreja anterior é de um ativismo né? de uma atividade e olha que eu vou dizer algo para os irmãos aqui há muito serviço a ser feito os irmãos sabiam disso? há muito serviço a ser feito na obra de Deus agora duas coisas são necessárias para que esse serviço seja feito primeiro compromisso se você não tiver compromisso com o ministério você não pode servi-lo como é que você não vem não participa e você quer uma função isso é estranho eu acho estranho a pessoa não participa não frequenta não tem não é regularidade no congregar e quer participar segundo se você participa congrega é efetivo você poderá servir em tantas áreas na igreja desde que você busque que você queira que você se entregue mas temos aqui irmãos que mal chegaram já estão trabalhando mas por que chegaram já estão trabalhando? por qual motivo? porque eles buscaram o serviço eles se deram se doaram se você ficar lá atrás sentado me olhando com a cara bem feia você vai ficar aí por muito tempo infelizmente tem louça para lavar todo primeiro domingo de cada mês ou não tem louça para lavar? e muita tem cozinha para lavar não, mas essa obra eu não quero então está difícil você quer ser pastor? bom a Bíblia diz excelente obra almeja agora você tem que trilhar o caminho amar os irmãos amar os irmãos e comer bastante grama para você ficar bem forte para socorrer as mais fracas as que estão buscar as perdidas e não há nenhum problema o Senhor levanta aqueles a quem Ele quer levantar para a obra o ministério o dom que Ele quiser fazer e tudo é do Senhor e tudo é para a sua glória amém?